Olha só, na quarta-feira é o dia das crianças, né? Nessa semana as vendas costumam aumentar bastante em toda a região, mas você que tá em casa, minha amiga e meu amigo, tem que ficar atentos a uma prática que é comum, mas ilegal. A venda casada. Eu falei do dia das crianças porque é a data mais próxima, né? Mas essa prática acontece ao longo de todo o ano com vários tipos de produtos. A Viviane Santos explica pra gente. A prática é comum no comércio, mas muita gente ainda não sabe o que significa venda casada. Não sei. É proibido. Desconfia do que seja? Não desconfio. Venda casada? Não, não sei o que é. A venda casada acontece quando ao comprar um produto, o cliente é obrigado a adquirir outro item ou serviço. Dentre os tipos mais frequentes estão a compra de veículo com a obrigação de levar também o seguro, a exigência de adquirir um cartão de crédito para a abertura de uma conta ou adquirir uma garantia para a compra de um produto. Situações que acontecem com frequência, de acordo com o Procon. Precisa ficar atento, principalmente os grandes magazines. Na hora de adquirir qualquer produto, se ele não tem a pretensão, não é obrigado. O consumidor tem que ter essa consciência e falar pro vendedor. Não quero, quero comprar somente um dos produtos. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a venda casada é uma prática abusiva e, por isso, proibida. Quem se sentir lesado poderá levar o caso ao Procon. O consumidor poderá até mesmo cancelar a compra, mesmo se perceber só depois que foi vítima dessa ação. Assim que o consumidor reconhece que adquiriu um segundo serviço ou um produto sem a pretensão e pagou por ele, ele não é gratuito, o consumidor pode procurar o Procon, pedir o cancelamento, pedir estorno dos valores ou até, se ele não tem a pretensão de adquirir, ele pode, no momento, não aceitar e procurar o Procon. Não, eu pretendo adquirir somente um dos serviços, a loja vai ser notificada e vai disponibilizar pro consumidor só o produto que ele pretende e não aquele outro condicionado.